E bom dia, bom dia, amores da minha vida! Gente, hoje eu vou ensinar uma receitinha, gente, de peito de frango que fica simplesmente maravilhosa. Vai ficar, sabe, um peito de frango bem suculento e gostoso? E o melhor, é sem glúten, tá bom? Uma receitinha topzera e que tenho certeza absoluta que todo mundo vai amar. Mas antes, gente, não esqueçam de curtir esse vídeo que me ajuda demais e deixar o seu comentário. Lembrando que todos os comentários, gente, eu vou fazer uma força enorme pra conseguir responder todo mundo. Então, bora comentar bastante, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, pessoal, temos aqui um peito de frango, tá? Desossado. Você vai cortar ele no meio e vamos fazer este corte aqui, ó, que eu já vou ensinar pra vocês. Com esta outra parte, o que vamos fazer, meus amores? Vamos pegar e fazer assim, ó, vários cortinhos. Tenta cortar bem fundo mesmo, ó. Feito isso, vamos cortar deste jeito aqui. Perfeitinho, gente. Então, vai ficar assim, ó, deste jeito. E vamos, então, temperar. Pra temperar, o que eu vou usar? É o tempero aí a gosto, tá? O que você já tá de costume usar na sua casa. Eu vou até pôr os dois aqui, ó, pra gente temperar os dois de uma só vez. Ó, vamos espalhar. Sal. E o legal é que o tempero, ó, com estes cortes, ele entra tudinho. Então, faz assim, ó. Jogou o sal, já dá uma mexidinha. Passa por todo o seu peito de frango. Vamos usar açafrão. O de opcional, gente, tá? Se você não gostar de algum tempero daqui, não precisa colocar. Venho com a pimenta do reino. E a páprica defumada, tá? Já vou colocar aqui por cima. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Ao invés de passar o nosso peito de frango na farinha de trigo, eu vou usar aqui o amido de milho, que é sem glúten, tá bom? Mas se você quiser na sua casa, pode passar tranquilamente na farinha de trigo. Então vamos passar. E vou colocar aqui na nossa tábua. Com outra, a mesma coisa. Bom, gente, então agora, na frigideira, vou ligar o fogo. Vamos acrescentar um pouco de azeite. Você vai deixar ficar bem douradinho de um lado. Depois vamos virar e gratinar do outro lado também, pra ficar bem dourado, tá bom? E depois a gente dá continuidade. Bom, gente, agora que eles já estão bem gratinados, deixei em fogo baixo pra dar tempo também de, né, o peito de frango não ficar cru. E agora vem o segredo. Vamos acrescentar aqui, ó, uma colher de sopa de molho shoyu. Uma colher de sopa de vinagre. Com essa partinha aqui de baixo, vendo com azeite, que deu aquela gratinada no nosso peito de frango, dá uma soltada, gente. Fica sensacional. Ó, vou aumentar um pouquinho o fogo, deixar em fogo médio. Vamos virar pra molhar bem aqui o nosso peito de frango. E aqui por cima, o que que eu faço? Eu vou espalhar, gente, uma colher de mel. É super fácil de fazer. Olha que delícia. Aí agora o que que eu faço, gente? Deixo em fogo bem baixinho, tá? Mais ou menos aqui por uns dois minutinhos. E a gente já confere o resultado. E, amores, vocês têm noção como esse peito de frango ficou totalmente suculento e saboroso? Eu quero que todo mundo pegue pra fazer essa receitinha. Depois marca, gente, lá no Instagram com a hashtag Tata Pereira que vocês estão fazendo, que eu vou compartilhar, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe a todos vocês por sempre acompanhar o meu trabalho, tá bom? Mega beijo, amo vocês e até a próxima. Eu vou botar no joelho de fazer esse franguinho, porque vocês não têm noção. O negócio ficou top demais. Olha, super molinho, suculento e deliciou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto